Oi pessoal, hoje nós vamos gravar o vídeo de comprinhas do mercado, ela que saiu correndo, do mercado de novembro e gente, aqui tá lotado, é carrinho batendo em carrinho, a Clara quer ficar, sai correndo, não quer ficar dentro do carrinho aí eu vou tentar gravar alguma coisinha e quando chegar em casa eu mostro pra vocês, tá? Ela tá querendo andar sozinha já, aqui É ruim? E por que você tá comendo, isso é ruim? Dá pra mamãe? É ruim, viu? É ruim É ruim, ó, só tem um Não vai querer não? Não? Isso aí A moça deu Não rejeita nem a degustação do mercado Tá bom isso aí? Dá pra mamãe? Um pouquinho? Dá, mamãe? Dá pra mamãe? Ah, olha Nem deu pra mamãe Filho, tá? Vamos, filha Deixa o brinquedo aí Não Deixa o brinquedo aí Olá pessoal Já cheguei em casa Agora eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos, tá? Nós compramos não muita coisa, igual mês passado Porque o mês passado, quem assistiu o vídeo Viu que a gente comprou bastante coisa em fardo Então, aqui é só o que ia acabar no final Algumas coisas não ia dar até o final desse mês de novembro Aí compramos de novo E são poucas coisas, tá? Só o que ia acabar E o que ia precisar, tá? Então, eu vou começar aqui pelas coisas de geladeiras Eu comprei essa mortadela aqui Ela foi R$5,90, tá? Da Aurora Aqui tem, acho que tem um quilo Aí comprei atum Esse atum aqui em óleo Ele foi R$16,00 e uns quebradinhos, tá? Aí comprei essa caixa de suco da Maratá É de tangerina Tem R$12,00 Foi R$30,00, tá? Essa caixa aqui tem R$12,00 sucos Aí até algumas misturas acabaram sobrando Na verdade, sobrou frango, né? Da compra passada Aí comprei duas lasanhas Aqui a bolonhesa da Seara Foi R$6,90 cada uma Comprei peito de frango Foi R$12,00 Tem um quilo Comprei duas linguiças Deixa eu tirar daqui Duas linguiças da Aurora Essa aqui Toscana Tá? Foi R$9,90 cada uma Tem um quilo Comprei duas Comprei salsicha que tem cinco quilos Foi R$28,30 Tem cinco quilos, tá? Da Perdigão Aí essa aqui é Flocão da marca Chá do Milho Foi R$0,90 Eu nem sei quanto tem aqui, gente Tem vários pacotinhos aqui É um fardo, tá? Aí comprei também refrigerante Esse refrigerante aqui Era um dos últimos Que tinha lá Acho que o pessoal gostou bastante Eu comprei mês passado E eu gostei bastante Teve até uma inscrita Que falou que eu iria gostar E realmente eu concordo com ela Eu gostei bastante Tanto que ele tava acabando lá No... No atacadão Aí foi R$2,40, tá? Aí compramos também Três sucos de laranja Tem um litro e meio Cada um Foi R$6,90 É suco 100% suco Dessa marca Panizão Aí tinha até uma moça lá Fazendo degustação disso daqui Aí foi R$6,90 cada um, tá? Aí comprei também um Brinquedinho pra Ana Clara Igual vocês viram aí No comecinho do vídeo Que ela ficou... Ela viu lá Acabou pedindo Eu comprei É um brinquedinho Ele vem umas balinhas dentro Só que ela já... Já abriu, já pegou É umas balinhas, gente Muito fuleira As balinhas acho que Um R$0,15 você compra elas Que vem aqui Isso aqui foi R$15,00 E uns quebradinhos, tá? É um carrinho aqui, ó Ela... É um ventiladorzinho Realmente isso aqui faz vento Parece que não mais faz um vento Fraco, mas faz Tá? Foi R$15,00 e pouquinho Isso aqui E ela só deixou eu pegar Porque ela tá tomando banho Tá tomando banho O pai foi dar banho nela Aí por isso que tá aqui Porque senão ela... Ela tá grudada Dando isso aqui Aí, gente Vamos lá Comprei essa batata aqui De 2kg Ela foi R$8,90, tá? Era a mais baratinha que tinha lá Foi R$8,90 Aí comprei... Na verdade, meu marido Comprou isso aqui Nuggets Aqui tem acho que 3 Acho que é 3kg De nuggets Aqui, sei lá É, 3kg Foi R$25,00 e pouquinho Aí compramos pão Desnaguinha Foi R$4,45 Foi R$4,45 Esse pacotinho aqui Da Puma De bisnaguinha Aí compramos esse pão aqui Artesano É artesano Que fala, né? Da Puma também Ele fez R$6,90 Aí compramos bolacha Essa bolacha de argilim Meu marido quem pegou Mas eu não sei o preço, tá? Foi ele que pegou Aí 5 bolachinhas dessa aqui 5 não, 4 Dessa Tux Foi R$0,90 Compramos macarrão Foi R$1,10 Cada macarrão Compramos 3 Dessa marca Flor de Lis O açúcar Meu marido quem pegou Então eu não sei o valor Aqui tem 2kg É... Comprei louro Gente, isso aqui Nunca tá com preço Esses temperinhos aqui Tem muito tempero diferente Então alguns nem preço tem Aí eu peguei Mas eu nem sei na verdade Quanto foi isso aqui Peguei o que eu tava precisando Aí meu marido pegou Esse Vitamil É uma... É uma vitamina Uma bebida Isso aqui só presta gelado Foi R$0,65 Aí tem a maionese Maionese Rens De 340 390 gramas Foi R$6,90 Aí um doce de leite Da aviação Ah, essa câmera tá ruim, tá? Não tá focando Ele foi R$5,60 Tá? Essa marca aqui tem 400 gramas Aí compramos É... Três sucos aqui Diferente Um de cajá Um de um... Deixa eu ver se foca Essa câmera aqui Um de cajá Um de umbu E de acerola Ele, gente É na faixa de R$2,00 e pouco Não chega a R$3,00, hein? Mas o marido Quem pegou? Então eu não sei o preço Disso aqui, tá? Aí comprei 3 ervilhas Foi R$1,45 cada uma Duas da Quero E essa da Fugini Fugini Cinco molhos de tomate da pomarola Três de manjericão E dois desse aqui Alho, azeite e azeitona Foi R$1,90 cada um Comprei um temperinho pronto Só por a mim Ele foi também R$1,75 Deixa eu ver baratinho Comprei 3 sardinhas Você levando 3 Sairia R$3,35 cada uma Aí comprei as três Aí comprei Esse aqui meu marido Quem comprou Foi Uma barrinha Tem 12 barrinhas de cereais Aqui da marca Nuts Foi R$28,00 e pouco, tá? Comprei um óleo Um óleo de girassol Ele foi R$4,90 Era o mais baratinho Que tinha lá Desses óleos de girassol Esse aqui meu marido Quem pegou foi É um molho barbecue Ele foi R$5,75 E deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Não esqueci de uma coisa Aí Essa manteiga Aqui Ela é assim Tem 20 tabletinhos De manteiga Foi R$13,40 Dessa marca Presidente, tá? Achei prático Agora parte de limpeza De limpeza, gente Deixa eu virar aqui Quase derrubo uma garrafa Aqui atrás De limpeza eu comprei De limpeza não, né? De higiene e limpeza Comprei esse creme Que paixão Gente, a última vez Eu usei esse creme Eu era criança Tem 400ml Ele foi R$7,90 Achei bem baratinho E eu gosto do cheirinho dele E ainda de higiene E ainda de higiene Eu comprei esse Francis Aqui pra experimentar Esse desodorante, tá? Foi R$3,95 Achei bem barato Aí comprei um Um cotonete A caixinha de hastes Ela foi R$1,9 Comprei esse sabão aqui Raso Ele foi R$3,25 Tem três Três pedras Comprei sabão O Homo Multiação De um litro E dois dele, né? E dois desse aqui Puro cuidado Puro cuidado E ele foram R$6,90 Independente Foram os dois Cada um R$6,90 Tá? Dos quatro E comprei Viana Clara Um sabonete líquido Porque às vezes O embarro Tá dando confusão Na hora de dar banho Nela, gente Ela quer pegar o embarro E não quer me dar Pra mim Limpar ela, né? Ela já se ensabou Sozinha e tudo Só que Ela faz Mas não faz Tão direito ainda Então eu Quero depois Que ela me devolva O sabonete Pra eu terminar, né? De limpar ela De dar banho nela Mas ela não quer me dar Porque quem sabe Ela gosta muito do sabonete Aí eu peguei Comprei esse daqui Líquido Ele foi R$14,90 Aí eu comprei De amaciante Esse Homo Puro Cuidado Homo não Esse Comfort Concentrado aqui Puro Cuidado Mesma marca Desse daqui, né? Ele foi R$5,75 Aí eu comprei Esse daqui Que foi R$7 R$7,00 R$7,00 e pouco, gente De 500ml também Do Downy E comprei Protetor Protetor diário Esse aqui tem R$80,00 Ele foi R$13,00 Comprei pra mim Uma escova Que a minha Já tava na hora De trocar Ela foi R$5,00 R$5,00 e pouquinho, gente Tá? Dessa marca Condor Vem com um Negocinho aqui pra Colocar, né? Um porta Pra colocar na escova E Comprei sabonete Comprei sabonete aqui Esse packzinho aqui Da Dove Ele foi R$11,90 Vem com R$8,00, tá? E lá Comprei lenço umedecido Toalhinhas umedecidas Da Granado Comprei duas Pra Ana Clara Foi R$7,90 Cada um Achei que o preço Tava bom Geralmente é mais caro Sempre vejo mais caro Aí comprei Vê experimentais Escala aqui E aí E aí E aí